Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um rol da Primark que eu gosto muito de ver este tipo de vídeos e espero muito que vocês também gostem de ver. Mas primeiro quero mandar beijinhos para a Sofia Tujal, beijinhos Sofia, e quero mandar os parabéns para o Bernardo Vitorino e a sua esposa Francisca Brandão, foi a Elvira Fernandes que pediu beijinho aos quatro. Mas se gostam deste tipo de vídeos não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações, fazer um gosto e comentar. Começo já com o meu vestido que eu estou a utilizar, é um vestido camiseiro que vai até aos joelhos, ele é assim azul como vocês podem ver, tem umas estrelinhas e umas bolinhas e depois aqui na manga tem este detalhe que eu adorei, só que fica um bocadinho grande. Eu vou ter que ir à costureira pedir para ela me fazer aqui a bainha para ele ficar assim mais ou menos, afinal isto não tem bolinhas é só estrelinhas e eu gosto muito dele, ele é muito fresquinho, vamos ver quando será que virá o verão para eu poder utilizar mais, porque neste momento tive que utilizar com um casaco porque ainda está a frio. Tive muita sorte, vou-vos só dizer o preço dele, ele custava 14 euros, mas a mim custou 9 euros, eu fiquei bastante feliz porque fui lá um dia e custava 14 euros, eu acho que é 14 não vou ainda comprar, no entanto passado uns dias fui lá e 9 euros então eu trouxe-o, o número 34 e eu gosto mesmo muito dele. tem também esta carteira branca, à volta aqui tem isto em preto, só que esta alça fica um bocadinho grande, tem isto aqui para acertar, mas mesmo assim eu acho que fica um bocadinho grande, ela não é muito grande no interior, mas pronto, dá para levar alguma coisa quando eu vou passear e não quero gravar nem nada, tem aqui este compartimento também, ela era 12 euros e tal como o vestido eu tive imensa sorte, isto foi noutra altura, ela a mim custou-me 6 euros, por isso foi uma ótima compra. Comprei também estas sabrinas em branquinho, muito giras, são o número 35, custaram-me 4 euros e com estas sabrinas também comprei umas em preto, que eu estou neste momento a utilizar e só não utilizei estas com o vestido, porque eu queria fazer aqui o vídeo para vocês, peço desculpa. 4 euros e são muito confortáveis e eu adoro-as e quando mandar fazer a vinha à manga do vestido, vou utilizar estas sabrinas. Comprei também estes chinelos que custaram 1 euro, é o tamanho S, eu fiquei mesmo muito contente, é o número 35, eu irei comprar provavelmente outros, porque vou utilizar estes para andar por casa ou para a praia e os outros que eu irei comprar vou pôr na praia ou em casa, ainda não sei, vou pôr uns para cada sítio, são muito giros. Para utilizar com as sabrinas comprei 2 peques, este e o outro que eu já utilizei, mas agora estou com meias porque continua a estar frio, no entanto eu já utilizei o outro peque, custou-me 3 euros, este também custou 3 euros para utilizar com as sabrinas para os dias mais quentes, porque eu não gosto de utilizar só a sabrina sem nada, então estes são mesmo próprios para utilizar com as sabrinas, porque as sabrinas são mais abertas e este é que é o, as meinhas ou não sei como é que isto se chama, ideal, elas até tem aqui uma borrachinha para o pé sentar melhor quando nós estamos a utilizar e eu adoro bastante. ver, tem aqui isto que é para assentar no nosso calcanhar e não fugir e aqui, aqui não tem, aqui é a parte do pé e esta parte é do calcanhar e como discos de algodão nunca são demais eu comprei estes aqui e acho também comprei outros ontem por 2 euros, 3 euros, trazem 100 disquinhos e são 100% algodão e eu adoro estes disquinhos para desmaquilhar, 1 euro comprei estes cotonetes muito bons também são 100% de algodão foram 1 euro vamos ver quanto é que eles trazem não dizem, não dizem, não dizem, ah 200, estes trazem 200 e também são muito bons, estava a precisar de uma bolsinha, esta costou-me 4 euros, esta em cor de rosa tem aqui este desenho que eu não sei muito bem o que é que é, eu costumo utilizá-la para pôr as coisas do youtube, do canal, o meu selfie stick, isto aqui é a esponjinha para a capa de telemóvel, vão a ver, é espaçosa e cabe na minha carteira e eu gosto bastante, para pôr os algodões, comprei finalmente isto aqui, isto aqui custou-me 3 euros, isto é para nós pormos os nossos discos desmaquilhante e é muito prático, tem aqui a tampinha e eu gostei bastante e faz imenso jeito, dá-me imenso jeito, porque eu tenho os discos numa gaveta e assim eu vou pôr por cima do meu armário da casa de banho e fica muito mais à mão para mim. Para terminar, também comprei estas duas fronhas, comprei roupa de cama, elas custaram 4 euros, trazem duas, são brancas com este padrão aqui, muito giro que eu gostei, 4 euros, depois também comprei o lençol de baixo, que custou 9 euros, para uma cama de 1,50m, ele é assim, como vocês podem ver, também é muito giro, eu gostei bastante, e o lençol de cima, custou também 9 euros, este é branquinho, não tem padrão, mas eu gostei bastante dele. Eu fiz confusão e comprei 4 fronhas, porque eu pensei que aqui só tinha uma ontem, e afinal, olha, tenho 4, tenho que ir lá outra vez, a primar, comprar mais um lençol de cima e outro de baixo, que é para fazer para andar com isto, porque, estão a ver, só me faltam depois mais os dois lençóis, No entanto, comprei também este de baixo, também foi 9 euros, e este de cima, estão a ver? Eles têm lá vários preços, também para vários tipos de cama, várias medidas, por isso, vocês podem ir lá e têm que ver a vossa cama, as medidas, para saberem qual é que é o tamanho dos lençóis, este custou 9 euros, mas havia lá, mais pequeno, custava 8 euros, e por aí além, também a ver se compro uma capa e uns ederdons, também comprei estes lencinhos, que isto dá sempre jeito, para andar na nossa carteira, eu tenho estes, custaram 1 euro, aliás, os dois, custaram 2 euros, porque cada um, custou 1 euro, por isso, custaram 2 euros, diz que têm 15 wipes, meias medidas, as outras, fragrance free and parabens free, tem aloe vera e camomila, as últimas comprinhas que eu fiz lá na Primark, também já foram há algum tempo, foram estes 3 conjuntinhos, de t-shirt e calções, que eu apanhei em promoção, não são estes t-shirts, os calções não, já vos vou mostrar, se possível vou deixar aqui também umas fotos, senão vocês já vêem, esta aqui é assim azulinha, diz que é elástica, vamos ver, ela é elástica e foi no número 34, 4, isto aqui, isto aqui, eu ainda não sei se vou utilizá-lo para a praia ou como pijama, depois comprei estes calções, que me custaram 3 euros, são assim, muito giros, também, que é para fazer conjunto com a t-shirt, depois, depois, esta t-shirt, esta não é elástica, diz, I am in, in o quê? Tirar isto assim, peço desculpa por este momento, que não estava nos planos, também é o 34 e diz, I am in charge, vamos ver, este não é, não é de elástico, com os calções, que me custaram também 3 euros, estes calções, ainda não sei, só vou levar para a praia, utilizar para a praia, ou para dormir, esta t-shirt, também é igual, o número 34, também é igual, por isso não vale a pena estar a tirar, e com os calções, que também custaram, que custou, ah, os calções custaram, também 3 euros, este tem assim, pedagiros, nem me sugestões, ah, se eu utilizo, isto para dormir, ou para a praia, o que é que vocês acham? Bom, ficamos por aqui, espero mesmo muito que vocês, tenham gostado, um grande beijinho para todos, e muito obrigada aos novos subscritores, sejam bem-vindos, gosto muito de vocês todos, e nós vemos no próximo vídeo, beijinhos!